Música Olá, povos acompanhando de Santo Antônio Abrava e também a nós de Áspera, bem-vindo a Cabo Verde Magazine. Uma hora de habituá-lo, tá ficando assim com o resumo de que essa principal notícia é que se marca dia de hoje. O presidente da República desloquece quinta-feira a Itália com visita de trabalho junto do Estado de Vaticano, onde vai ser recebido o Papa Francisco. José Maria Neves está atento também em encontros com organismos internacionais na Roma, além de contatos com a comunidade cabo-verdeano radicado na Roma e Nápoles. O presidente do Parlamento de Cote do Varro apela hoje na praia para que o Parlamento de CDAO mandou uma delegação de alto nível para negociar com o presidente de transição de países de sub-região em situação de anormalidade democrática. Esse é um de que as ideias-chave do presidente do Parlamento de Cote do Varro, que começou ontem, com visita de 12 dias a Cabo Verde, durante uma sessão especial do Parlamento de Cabo Verdeano, para amanhã de quinta-feira. Bitogo apela igualmente a um juntar de esforços de países de CDAO para reforçar a integração econômica e promover desenvolvimento na sub-região. A terceira edição de Cabo Verde Investment, fórum que ex-anunça de Correna e Lidesal, trazia a Cabo Verde líderes empresarial e investidores interessados na impulsão e no crescimento económico do país e teve como foco estratégico setores de turismo, economia azul, economia digital e economia verde. O Instituto de Turismo tem em cara crescente interesse para Cabo Verde enquanto destino turístico e de investimento como um desafio. O presidente do Instituto Humberto Lelis afirma que Cabo Verde, mensalmente, aumenta a capacidade de alojamento para mais de 25 mil quartos. A cidade das Pombas, na Paúl, foi palco ontem de sessão solene de Assembleia Municipal para celebrar Dia de Município. Eleitos, o Municipal aponta alguns ganhos conseguidos na Paúl, mas nota também de seus desafios para seus municípios, principalmente no que diz respeito à diminuição de população. O presidente de Câmara Municipal de Paúl, fazendo em sessão solene seu último discurso enquanto autarca e reconhecer que ele quer conseguir cumprir todos os seus planos para o município, António Aleixo aproveita ainda para relembra o governo de necessidade de aeroporto de Santo Antão e, sem entender, vai desenvolver ilha na Cé-Todo e Paúl em particular. Com a sexta edição do Festival de Literatura do Mundo de Sala, evento cultural e literário promovido para a Câmara Municipal de Sala e organizado para Rosa Porcelana Editora, editora e está acontecendo a sequência de colóquios sobre o centenário Amílcar Cabral e é uma continuidade de homenagem a Cabral e conta também com um ponto de tributo a 500 anos de escritor português Luís de Camões. E duas crianças de principal no município de São Miguel, mas concretamente de Mato Dento, morreram em um incêndio supostamente provocado por eletrocução, um caso que deixa familiares e conhecidos em estado de choque, que é uma notícia que ele também acompanha mais à frente ou também no Jornal da Noite. e construção na encostas e bacia de Calhau e que é a maior preocupação de proteção civil de São Vicente para a época de chuva. A Câmara Municipal de São Vicente faz hoje um encontro com parceiros, onde dá-lhe a conhecer plano de contingência para a época de chuva. O plano de contingência para a época de chuva na São Centro foi apresentado hoje para parceiros da autarquia em Medelense e a contemplar as suas ações. E o Tlg ainda com prioridade, zona de Calhau. E lá não tem tido vários pedidos de evacuação. Tanto é que não tem de trabalhar em sintonia com os serviços de meteorologia. E a indicação que tem é que na época de aproximar a época de chuva, na dia de chuva, de deslocar para um serviço avançado. Também com aumento de casas de tambor, construído em encostas, proteção civil de Itapostana, prevenção. O problema que se coloca é que há movimentos de terra naquela zona e há montante que tem de criar esse grande problema ali, que é movimentos de terra, a terra de escorregar, etc. E há juzante nas zonas mais baixas. Então, não tem água mais forte, não tem um conjunto de entúrios que muitas vezes estão a ficar mesmo na estrada. Nós, naquela zona, lá sim, não temos preocupação com eles. Equipa de fiscalização da Câmara, equipa de saneamento, o próprio comando dos bombeiros, tita deslocar para que a zona, despiar o que é possível, mas a fazer com vista a estrada maior preparada para a época de chuva. Vereador de proteção civil de Câmara Municipal de São Centro, diz ainda que trabalha de limpeza de valas e boeiros da tita de correr para deixar caminho livre para a água na época de chuva. E tem doenças que está proliferando para a morte e causa de mosquitos. E o governo lançou, esta quinta-feira, uma campanha de comunicação e sensibilização para diminuir o índice de dengue e risco de outras doenças vetorials, moda, malária e zika. Intitulado Unido contra Mosquito para a Saúde de Tudalguém, a campanha está a acontecer de junho a dezembro. É um trabalho em conjunto com entidades nacional e internacional que deve contar com o contributo de cada cabo-verdeano, conforme pela Ministra de Saúde. Combate doenças vetoriais é uma luta permanente e um dever de cada cabo-verdeano. Com aproximar de época de chuva, a situação é bem mais crítica no país e é preciso planificar a estratégia que envolve tudo o cabo-verdeano e reduz, sobretudo, o comportamento considerado de risco. Palavras é de Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública. Maria da Luz Lima justifica objetivos desse campanha de sensibilização antivetorial no momento em que Cabo Verde se registra 1.500 casos confirmados e 700 suspeitos de dengue. Por trás dessa iniciativa estão vários aspectos, dentre os quais vou aproximar da época das chuvas, mas sobretudo porque estamos num país com certificação livre de polidismo, mesmo sabendo que o mosquito que transmite a malara não é o mesmo mosquito que transmite a dengue e tem um comportamento diferente, mas há que fazer uma luta integrada dos dois mosquitos. Por outro lado, estamos também a vivenciar uma epidemia da dengue que ainda não está terminada. Se a dengue está a circular no país, o mosquito pode se infectar numa pessoa que esteja infectada e passar assim a doença, então há que fazer essa atividade muscular. O que é que nós estamos a propor para a campanha? Para forçar todos os meios de informação e sensibilização, mas também atuar muito próximo da comunidade. E a NSP se espera e elimina casos de dengue que se afeta para isso, com essa campanha que está de cor até mês de dezembro. E lhes mais afetado para dengue nesse momento é Santiago e Fogo. David Matern, representante do escritório conjunto UMFA e Unicef, na Cabo Verde, um dos que os parceiros de campanha Unido contra o Mosquito para a Saúde de Tudo Alguém, que está a começo hoje, alerta país a reforça combate a doenças vetoriais, já que, segundo Etafla, exige uma ameaça à saúde pública e também a desenvolvimento. Cabo Verde é considerado hoje um país livre de malária, Ciente de responsabilidades de governo em mantém-se reconhecimento do OMS, Ministro de Saúde Flumena Gonçalves, da Flama, a eliminação de mosquitos é um desígnio nacional que tem incluído mão de cada cabo-verdeano para salvaguardar ganhos. Que país já consiga? Não permitir que tenhamos mosquitos, pôr em prática as medidas barreiras à tarde, terem atenção que esses mosquitos são mosquitos caseiros que atacam no final do dia, não é? Utilizar repelentes, utilizar mosquiteiros, mas, acima de tudo, não criar as condições para que os mosquitos possam reproduzir. Tem a ver com saneamento, tem a ver com o comportamento de cada um de nós, tem a ver com conservar o lixo de uma forma mais, portanto, de uma forma com atitude, com atitude de cada um de nós. Mosquito de dengue desenvolve dentro de casa, pelo que é preciso, redobra cuidado na cada casa. Para isso é preciso investir mais na vigilância, reduzir hábitos que é considerados propiciadores na reprodução de mosquitos. E a 12ª edição de Cavala Fresco Festival quer fazer uma maior aproximação à gastronomia africana através de divulgação de sabores de continente. O evento que já está a fazer parte de cartazes de verão na cidade de Mindelo tem data marcada para 13 de julho. Mês de julho de transporte e Festival Cavala Fresco também. De acordo com a organização, a estrutura desse evento, que já te deba na 12ª edição, te continua aquele mesmo. Maona Onas te vai te introduzir novidades na programação. E só nem em termos de gastronomia, aposta em divulgar sabores de continente africano. Normalmente, não te tem gastronomia internacional na Cavala, mas nada como reforçar a gastronomia africana na Cavala Fresco, que é nosso objetivo. Nos objetivo também é ter, na Cavala Fresco e Zona, um encontro de cozinheiros africanos, através da nossa diplomacia gastronómica, e nós show cooking, que nós organizámos, e Zona, dia 12, que nós organizámos show cooking, com a gastronomia africana, trazendo paladares, texturas, sabores, de todo aquele couro do continente, e tudo aquele picante do continente africano, para Cavala Fresco. Não querendo também, através disso, reforçar a desconexão que não tem, mas no nosso continente africano. Abertura de conhecer dia 13, meio-dia, com a atuação de banda municipal na Cavala Mop, e uma exposição de artista Amanda Oliveira, na rubrica Cavala Arte. Como é habitual, Cavala como rainha desse evento, está presente na Brasa, na Prote, na Meio de Mar, através de música, de carnaval, do workshops e de esporte, durante 12 horas, no percurso entre Rua de Praia e Marginal de Mindelo. A expectativa da organização é superar edições anteriores. Nos Objetivos têm mais de 45 mil pessoas, ao longo de Rua de Praia e Avenida Marginal, durante as 12 horas de Cavala Fresco, para partilhar manões e momentos. Em termos de espaços de restauração, não tido a contar com média de 40 espaços de restauração, de Cavala Fresco, e não tido a contar que ele te gerar muito mais rendimentos do que ele tem gerado ao longo das outras edições. Ele é um produto criado para desenvolvimento local. E, através desse momento, que não crê que gerar rendimentos, tanto criar um sério de atividades, de forma a manter pessoas, cada vez mais naquele percurso, durante aquelas 12 horas, há tudo o que ele tem escrito, desde peixeiras, pescadores, restaurantes, supermercados, lojas, vendedores, hotéis, tudo, até rendimentos, durante o Cavala Fresco Festival. Cavala Fresco, termina só que as 12 horas, mas ele tem todo o trabalho que a ser feito antes, que no fundo dá a dinâmica cultural e económica, que não crê, e é o nosso contributo de Mar e Vendes, que a Cavala Fresco, para a cidade e para a ilha de São Vicente. A Câmara Municipal está posicionando mais uma vez como principal parceiro desse evento, que o Presidente já te considera como parte de identidade de São Vicente. A Câmara Municipal sempre é uma parceira forte naquilo que é a nossa identidade. O Cavala trazer parte da nossa identidade e tudo aquilo que não poder fazer, para cada um fazer um cavalo melhor, muito bem fazer. E não tenho notado que cada um nos trazer melhor. Cavala Fresco, tem de pensar que hoje ele é um marca, não só na São Vicente, mas um marca na África. E ele é um marca no mundo. E é que tens de transformar um grande marca no mundo. Porque ele é um festival especial. Nunca saber se existia igual no mundo. Nunca saber. Portanto, nós não terá que agarrar, nós todos. Não só Câmara Municipal, mas na toda edição, não terá pedido a presença de mais parceiros. Sustentabilidade de Cavala Fresco, ou só da volta de 15 mil contos, terá continuado a ser o principal desafio de Mar e Ventes, entidade organizadora de eventos que conta também que pareceria da Instituto do Mar. A organização de Prometeba terá revelar algumas novidades dessa edição aos poucos. E começar a ter abrir apetite público nos próximos dias, com algumas atividades de gastronomia. O Largo do Mercado Municipal na cidade de Porto Inglês, na ilha de maio, foi palco de uma feira multissetorial para envolver a participação de teoartistas e também rabirantes que levam produtos de gênero alimentício. Feira aconteceu durante dois dias e feira antes da nota positiva para o evento, que esta forma, esta espera, tem mais oportunidades de tipo. Feira foi promovido para a Delegação de Ministério da Agricultura e Ambiente com parceria de Câmara Municipal através de Programa Maio 2025 e Fundação Maio Biodiversidade. O evento concentra no único espaço diversidades de produtos e serviços que passa para artesanato, gênero alimentícios, mas também promoção de momentos de esclarecimento e forma de financiamentos para atividades geradoras de rendimento. Tudo isso na Lógica tem mais movimentações na área de empreendedorismo e atividades económicas. Temos uma espada natural mais difícil. E a exposição, e um grande oportunidade para a Bona? É, um grande oportunidade. Já estive na praia, na exposição, já estive na São Vicente, já estive na Índia e foi boa a experiência, ganhei outra ganha mais experiência. Quando está numa ocupação na Índia, como foi aquela experiência? A experiência foi boa, muito contra a cultura, os artesãos, já ganhei mais experiência, outra vez eu pergunto, outra vez eu pergunto, outra vez eu pergunto, batem aí a mais experiência. E foi bom. Agora, quando está no Mokudar Conte, ele foi ali na Maio para o Batista de Índia? Tá, foi através lá na São Vicente. Micas Artesã que foi escolhido para a Bona Índia. É por isso. Fazia uma inscrição que tem lá na São Vicente. Logo no momento, a Suman foi escolhida para a Bona Índia. É por isso. Ok. E que mensagem muda aos jovens sobre as atividades ali? Bom, atividade de arte, arte é boa coisa, chopes de jovens, às vezes, estão no meu caminho. Arte é boa coisa para chopes suas primeiras coisas. E mesmo, dentro do meu caminho. Arte é boa. E em relação à saída, agora, venda, Mokudar Conte está a ser? A venda ainda, por enquanto, nesse momento, ele ainda movimenta a boca dele, mas muita espera. Máscola tem melhorou, e o Maio também é pronto. Não, só para o dia a dia, a pessoa sempre está jogando o bus, 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 bus. O produto sempre está procurando, eles estão procurando na Caliata, e o outro ainda foi através do telefone. Por acaso, é aquele produto que é o mais vendido na Ilha do Maio, é aquele arto de meoni. Até era prima, não é que tu sei qual? Até era prima, é bilhão, é bilhão, tem vários trabalhos, tem vários trabalhos, tem vários trabalhos, tem vários trabalhos na área, de reciclagem, a gente fazia trabalho. Folha de árvore, de coque, e muitos materiais, material de reforma. É uma feira interessante, interessante, para o Maio, tenta reunir sempre todas as artesões, e mulheres também, das ilhas também. O que é que vinha se trazer? A nós nos trazer um papelinho de utensílios, de cozinha, não fazia bolsas, não fazia também uns carteiras. bandeiras para as senhoras, com alguns cristórios tradicionais, e nós em vida. Acho que foi uma jovem do grupo, nem que surgiu a ideia de entrar nesse grupo, ali, na área. É, era, principalmente, em princípio, era um grupo de França, que era o maior evento, que vem aqui, que reunia, que tinha ouvido na associação comunitária, dentro da associação comunitária de Galeta, e alguns jovens desempregados mais solteiros, para a formação. A partir de que ela agora não continuava a fazer os trabalhos. E a relação à saída, venda, tem estado a sair de seu? Vendas, turistas também, que jovens, que jovens trabalhos, só tabá também, e dessa pouco conhecimento ainda, e esse, é nós a primeira vez, que usa também a feira, na maio. E que é que a impressão que está ficando com ela agora? É, impressão é bom, muito bom. É interessante também. para fazer mais vezes, não é? Para fazer mais vezes, nunca participa mais vezes, nunca vão ser, mas só. Hedra, em participação na sefera, nem contando, tem equipamentos modernos, equilibrados. Aquele é o único, só a 13D. Normalmente, na maio, é uma novidade, não é? Há alguns anos atrás, já se tinha vindo, ou em pessoa, mas ok, era no âmbito do projeto para a Covid, tinha 5 formando, mas naquele 5 formando, nesse momento, eu soube de fazer 15 de liga para que não. Então, depois na programa, mais 25, eu não vou conseguir aquele financiamento, nesse momento, eu vou dar uma demonstração de nosso trabalho. Eu chamo, está bom? Sempre para fazer, de vez em quando, para fazer uma feira. Eu sempre, eu ainda participo, hoje e amanhã, amanhã logo, às 8h30, está aberto de novo, essa feira, e 10h30, ainda tem animação cultural com o Batucadeiras e o Jermay. Por ser amanhã, dia 1, dia internacional da criança, também tem atividade ambiental com crianças. A mim gosta. E feira amanhã, até terminar por volta das 17h. Hã? Não te acredita que se é um bom feira, com exposição agradável, alegre, e também os 12 ou 3 vezes para São Vicente. Duas empresas, eu estou com a pensar para a empresa. A minha gente é muito boa coisa, como eu sempre prefiro realizar, está tendo mais de venda, gente está junto, produtos, está diversos, para a qual está vendendo esse valor. Na feira da Flávia, vai vender mais barato, ou isso é mais barato? Não, não está fazendo mais barato, certo? Não é princípio, não fazia reunião, não fazia quebra de preços, tudo. A verdura que está literária, X, cara, que eu vou fazer a cor, se parece. A gente está fazendo problema de chuva, como isso está passando? Aqueça a pouco, o produto tem, os OEM não estão acostumados a ter mais chuva de produto, mas por causa daqueça a pouco, não tem pouco produto, mas essa feira, isso também é razoável. Então, uma das formas, ali que se decora em 9ª edição de Feira Agropecuária, promovido pela Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente, dando especial atenção para artesãos de Inic, que têm muitas oportunidades e, nessa feira, um grande oportunidade de mostrar, de fazer e de vender esses produtos. E Câmara Municipal de São Vicente, só aleva campo à cidade de Mindelo, na sexta-feira e sábado, por realização de 1ª Feira Agropecuária e Ambiental de São Vicente. Um evento que está acontecendo na Praça Dom Luís, no porceria com a Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente. Nesse quinta-feira, no início da tarde, tudo logística da 1ª Feira Agropecuária e Ambiental de São Vicente, já estava montada na Praça Dom Luís para receber evento que vai acontecer sexta e sobito e querer valorizar e divulgar a produção agropecuária de São Vicente e também em educação ambiental. Essa feira, nós vamos fazer em concertação, Câmara Municipal e Delegação do Ministério da Agricultura em São Vicente, ter por objetivos de mostrar o que é de bom a gente produzir em São Vicente, quer na agricultura e na pecuária e também tem um aspecto ambiental e pedagógico onde é que doutor convidar as escolas para trazer alunos para ali também, tendo em conta que não serve administrar conteúdos na escola e às vezes ainda poder fazer aquilo que é importante que é a vinculação da teoria com a prática. Daí os alunos mais expressores têm possibilidade de, digamos, aqui na prática ou é o que estudar na escola. Mas também notamente de vários, não tem música, ambiente, não tem também desfile de colar São João, não tem também diversos restaurantes, restaurantes, produtos, digamos, típicos da pecuária e da agricultura por forma a mostrar à população de São Vicente e não só e tudo aquilo que é que a gente está a proporcionando em São Vicente nas duas áreas do setor primário. Tem animais vivos também, pessoal, às vezes, diferentes espécies, quer gado, bovine, caprine, suíne, para poder também entender o que é que não tem na São Vicente que às vezes não está a fazer feira circunscrito fora da cidade. Então, às vezes, não trazer para a cidade mostrar uma melhor dinâmica também para a cidade também ter contato para mais feirantes. Mais de uma centena de produtores e agricultores de São Vicente vão participar de primeira feira à agropecuária e ambiental da ilha e que juntar também empresas de rama alimentar e instituições e ONGs ambientais. Feira está prevista para acontecer a partir de 10 horas pelo manhã até noite, ou seja, sexta e sábado na Praça Dom Luís. Mas concretamente para a cidade das Pombas que recebeu na final de tarde de ontem peregrinação ou seja, o roteiro final de imagem de Santo António para a freguesia de mesmo nome. Peregrinação de imagem de Santo António das Pombas é considerado um de que as pontuales de festa do município de Paúl e de Padroeiro. A roteiro de começar dias antes que passagem de imagem de Sonte para a sua localidade de Conselho e de terminar dia 12 de junho que a grande moldura humana num percurso de cerca de 8 km desde Cobo da Ribeira até a Orgue de Igreja Matriz. Sempre acompanhado de Rufar de Tambor que as peregrinas te envolver na sexta caminhada em manifestação de fé ou pagamento de promessas conforme crença de cada um. É espetáculo de uma vibração muito espacial e muito obrigada. Primeira vez? Não, não, não. É a segunda vez. É uma coisa espetacular principalmente tinha o brincadeira tinha o civismo pessoal tinha que conviver de tranquilidade sem violência muita alegria e muitas peregrinas de terminar em grande muita paz amor harmonia e viva Santo Antônio das Pombas É a primeira vez? Não, é a medali medali de viver na Salma sempre um poder bem também uma linha festa para frito. Muito bom gostei é a primeira vez gostei é a primeira vez é a primeira vez é a primeira vez é a primeira vez é o primeiro lado o sr. doutor do peste muito sempre é muito curto muito curto o sr. doutor é a questão de protetor curto é a primeira vez é um grande prazer de estar ali de ganhar na Paúl de acompanhar imagem de Santo Antão das Pombas e no meio de todo este povo de Paúl e visitantes é uma grande satisfação uma grande benção desse momento de estar ali na Paúl foi muito sério foi uma sensação muito sério não nem de ali mas de fim de viver na França sim senhor sim foi muito bom tem também que as iniciativas de apoio há milhares de pessoas da Bata Distribuiaga Sumos e Outro Chiguaria essa iniciativa de grupo um quarto para seis nós somos um grupo esportivo até hoje já não estamos a fazer esse trabalho social onde é que não distribui água suma bolacha natureza de pregrinação nós só não decidi concentrar ali que é piscar esse pessoal também para divertir as festas para algumas autoridades presentes o momento de chegada de imagem na cidade das Pombas é indescritível e de gratidão a Deus é um momento sobretudo de gratidão a Deus hoje há que tudo aquilo que não começa dia 14 de maio percorrer todas as comunidades da paróquia Santo Antônio das Pombas hoje tal como não tem indescritível é evidente que tem outras atividades mas esse é o ponto de arte é de movimentar nós tudo todos já estão satisfeitos porque a gente já está de esperar aquela hora que é para lhe acontecer e só de fortalecer cada vez mais a nossa cultura de Santo Antão mas também para mostrar aos nossos turistas e visitantes aquilo que é realmente festas de Romaria no Santo Antão uma das melhores manifestações das festas claramente que é uma coisa indescritível é algo que vou sentir bem tocar bem brincar é indescritível é muito bonito é algo da nossa cultura é algo de unir capo-verdianos e santo-antoneses e portanto é uma grande alegria e essa moldura humana na sua peregrinação na sua demonstração da cultura identitária de Paulo e de Santo Antão festas continuá na segunda-feira dia de município e de Santo Antão das Pombas marcou-te para missa e procissão em homenagem à patrone e final de corrida de cavalo branco com cruz com cruz brumédio na centro e um bar de marmel com fita brumédio que simboliza santo a hora de roubo de santo que a gente está tudo ali também toma seus cafés depois de café tem que roubo de santo tem que roubo de santo tem que roubo de santo em casa é de ladrão mas é de quem que está protegendo e conselho Neyma é uma das ela é madrinha de ladrões de tabanca ainda foi nove anos nove anos a madrinha está corre atrás de ladrão para o conselho para que furtasse na casa de alguém para não brincar de tabanca acima ele acima ter deixado e mole que faz que vai entrar nesse grupo é sim que a história é complicada num dia de roubo de santo não resolve estava junto com eles na brincadeira então é só essa tabaca então é só conheço um bem não está bem não perde santo não há bem de santo não está bem não perde bandeira então eles ocuparam naquele ocuparam quando eles se atrapalham para lá eles era bem tão cotovel desde aquela altura não foi não Santo Antônio que crente continua na tabanca até brinca com o meu ladrão já é até nove anos e tabanca tem que significar? é sim a mim nascido criado como Nazarene minhas famílias mas a mim opta é para Santo Antônio mas sempre brinca tabanca tchada para o meu nascido 39 anos na tchada então a mim de tabanca de coração por isso que hoje minha madrinha é de ladrão depois depois de furta santo essa é para ruas de tchada Santo Antônio para vendê-la um colega na rua de tabanca festa continua com panelas e seu fartura jovem de zona de instância Daniela Gonçalves foi vencedora de edição 2024 de concurso Paulo Canta que aconteceu na noite de terça-feira na cidade das Pombas um evento que aconteceu na âmbito de festas de Santo Padroeiro de aquele município Valdo Pires e Alberto Silva ficam na segundo e terceiro lugar respectivamente Concurso Paulo Canta já é uma tradição nas festas de Santo Antônio das Pombas essa edição conta com a presença de dez participantes cada um três e dois músicas estreante Daniela Gonçalves de Estância cantar e encantar presentes que Segredo e Dondona ele conquistar primeiro lugar desse concurso que se não se vai explicar e botava de espera mais ou menos ao longo do espetáculo botava goia botava 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 de que é bom lugar botava sabe e nem é que foi participada dessa edição foi uma experiência fantástica me contei que hoje me conhece a visita a visita foi mesmo bom Valde Pires da Copa da Ribeira interpretá-la a mente do emigrante e o minuto de silêncio e consegui segunda posição minha sensação já é normal eu tive de ganhar em 2012 agora eu tive de largar a música por um tempo agora me tornei em caral por um amigo de minha que é música da Ayrson ele põe para cultivar a música para poder segundo lugar ficamos lá bonzinho segundo lugar ficamos lá bonzinho que é Paulo tem talento Paulo tem talento só que ele vai me dizer vocês então todo mundo canta é uma forma de mostrar o que é que Paulo tem de bom na música Paulo Paulo tem um pouco de tudo música é só início ok na terceiro lugar fica a veterana Alberto Silva que já perdeu conta tão de vez que ele participava nesse concurso participante da zona de EIT fazer público vibrar com a música de Nha Bers e Pumbinha Branca já tem muitas zonas que participam nesse concurso mas me considero que me sinto o próprio orgulho de uma festa de município que me gostou de música para mim todas as classificações estão maiores classificações estão mais ou menos você entende por isso não tem para ajudar também a festa do município de Paulo que nós é o próprio polo você entende então não tem ajuda a própria comunidade que é para estar com o mesmo espírito de festa para estar no mesmo humano no meio de sociedade de parte da organização foi mesmo edição realizado que sucesso moda dizer hoje José Candeias não tem a dizer que a organização tem a agradecer tudo quem que dá essa contribuição não fazer tipo um casting e ensaios que este concorrente não te agradecer banda de acompanhamento é pena que Sabine não te agradecer Sabine também que putz todo ali que era para também era 11 ficar 10 mas mas desde 10 mostrar que houve um certo equilíbrio para ter esse resultado júri não te agradecer gente experiente da música professora Bimba Heldar Heldar e todos todo mundo canta ali na Santo Antônio das Pombas quero terminar essa edição de Cabo Verde Magazine Obrigado.